Fala galera tricolor, estou aqui em Santiago no Chile Olha o que está atrás de mim Bordineira dos Andes galera E nada mais justo aqui do que a gente fazer Um pré-jogo rápido, para pegar o palpite da galera aqui Muitos tricolores estão presentes já em Santiago Para o jogo desta quinta contra o Paulo Polo E eu quero pegar o palpite da rapaziada Vou começar aqui pelo meu amigo Thiago Tamo aí Thiago, tamo junto Quero saber de você, Fluminense e Colo Polo Amanhã, o que esperar desse jogo? Falando rápido, escalação lateral direito Marquinhos Você é a favor? É, se for o Guga na lateral direita eu prefiro Marquinhos Porque o Guga para mim ele não ataque quem defende Aí já começou a cornetar Mas tudo bem O cara veio para o Chile para começar a cornetar os caras Mas tudo bem Porque o Guga também eu acho bola moxa Mas vamos lá A gente veio para apoiar E vai ser um jogo difícil, mas 2x1 a gente Jogo difícil? Jogo difícil, complicado Mas 2x1 2x1 Fluminense Então beleza, 2x1 Então vamos lá Agora vou aqui com o meu amigo Robert De Cantagalo Serra do Rio de Janeiro Cara, quero saber de você Robert Fluminense e Colo Polo Palpite Primeiro palpite Ele, o Thiago falou O que eu estava pensando Jogo duro Mas 2x1 Fluminense Jogo duro Mas duro é o que diz E se vê o rando frio Que é essa corguilheira aí do Zambi Não, o jogo vai ser muito disputado no time do Colo Colo É difícil aqui dentro, né? Então a gente espera sim um jogo difícil para o Fluminense Mas eu confio que a gente saiba 2x1 A última Tiago Silva Uma boa ou não? Boa, boa É uma ótima Vai agregar Vai agregar muito E vai ser uma motivação para todo mundo Tanto para a torcida como para o próprio time 100% positivo É isso aí Valeu, cara Vamos aqui agora com o meu amigo Flávio Sino O cara que manda e demanda na Baixada Fluminense Aqui, ó O Flávio aqui a gente já invadiu a cordilheira dos anjos Hoje de manhã Cantou no meio da estrada Estraga a parada Flávio, quero saber de você Fluminense Colo Polo 4x0 ou 5x0, Fusão? Bom, que é isso Eu acho que vai ser um jogo difícil O Fluminense vai encontrar pela frente uma equipe Pelo que mostrou até no Maracanã Uma equipe aguerrida Uma equipe que vai dificultar as ações do Fluminense Empurrado por uma torcida, digamos, uma torcida fanática Uma torcida que é o clube mais popular aqui no Chile Mas eu estou muito confiante Eu acho que o Fluminense amanhã vai dar um passo gigantesco Rumo à classificação E com uma grande vitória É isso que eu espero, é isso que eu acredito E nós estamos aqui para isso Para apoiar o Fluminense Com toda força e em todos os momentos Só uma última pergunta Você ficou tite com a derrota do Flamengo para o palestino? Não, é isso É bom você frisar Aquela camisa, sabe? Com essas três cores aqui Quando o Flamengo vê, eles sentem, eles premem E acabou acontecendo Eu já esperava, eu já tinha falado O Flamengo vai perder esse jogo para o palestino É isso aí, valeu, cara Agora eu vou aqui falar Com o Cristiano O Cristiano Meu amigo aqui, que longa data Mais uma viagem juntos aí Mais uma, graças a Deus Cristiano, palpite rápido Fluminense, colo, colo 5x0, 6x0 Fluminense Com olé ou sem olé? Cara, eu tive o privilégio de assistir Em Santa Cruz de la Sierra A maior boleada Do Fluminense Pela Copa Sul-Americana Fluminense 10 Oriente Petroleiro 1 Então depois que assistiu esse jogo, cara Eu tenho sempre esperança Que eu venho para fazer um grande jogo Amanhã Então, meu 1x0 está bom demais 1x0 está bom demais E acima de tudo A gente tem que agora Tentar fortalecer esse time Para a chegada do Thiago Silva Nós estamos com uma série de dificuldades Para recuperar aquele mesmo post Que o time tinha em 2023 Então o jogo amanhã Um jogo de afirmação O time ter uma continuidade Do resto do ano Nós estamos com uma série de dificuldades Contusões Uma série de suspensões E agora é a hora do time ter Uma arrancada Para tentar Não só na Libertadores Mas também na Copa do Brasil e no Brasileiro Campanhas dignas Esse jogo daqui de amanhã Então é divisor de águas Eu acho, cara Eu acho que o jogo amanhã Tem tudo para ser um jogo Que o time tem que se afirmar O time tem que mostrar Para que veio este ano Então eu acho que nessa manhã Tem uma grande chance de demonstrar Quanto a um adversário difícil De uma situação difícil De jogar contra um estádio lotado Um estádio que vai ser completamente Ocil contra o movimento Seremos aqui Talvez mil e pouco E vai ser a chance do time Realmente demonstrar Que está tentando Se reerguer Reconstruir E principalmente Voltar a jogar futebol E o futebol que nós vimos em 23 Quem cantou a dupla mais E quem cantou o Brasil Cantou ao mundo Chegamos ao final do Mundial E amanhã Eu acho que o jogo tem que O time acima de tudo Tem que jogar futebol E eu espero que o Diniz também Procure não fazer Nenhuma modificação absurda Ou que tiver que improvisar Sejam improvisações pontuais Necessárias Tipo botar o Marquinhos Na sala direita Apesar de a gente perder A força ofensiva dele na terra Mas eu acho que é uma possibilidade A partir do momento Que a gente perdeu o Samuel Xavier Não sabe com que tempo E o Rougan não teve Não reapresentou O futebol Não performou Não performou Então o Marquinhos É uma opção boa Sim, não tem dúvida Espero que o meu querido Meu querido Meu querido João Kennedy Passe a cabeça no lugar Esteja bem no Rio de Janeiro Esteja treinando Nós estamos aqui nos divertindo Estamos aqui Curtindo Santiago Espero que o João Kennedy Do fundo do coração Esteja no Rio de Janeiro Treinando Esteja consciente De que ele tem um papel Muito importante A desempenhar Dentro do Fluminense E espero que Nós estamos precisando dele Estamos precisando dele Espero que ele tenha Consciência de que Acima de tudo Ele precisa Se recuperar Ele precisa ter vontade Nós estamos precisando dele Mas ele precisa querer Exatamente Então espero que o João Kennedy Esteja bem no Rio de Janeiro Nós estamos aqui Super bem Na expectativa de um grande jogo amanhã Vai ser um novo estádio que você vai conhecer No monumental do Colo Colo E curtindo aqui o friozinho Hoje conseguimos Pisar na neve É inesperada Foi um passeio muito legal Estamos curtindo muito Mas estamos na expectativa do jogo amanhã Que este clube Que este time Acima de tudo Demonstre para a torcida Que nós estamos resgatando O futebol de 2023 Encantou a todo mundo Mais ou menos Estou repetindo Para encerrar Para encerrar Qual o pique? 1x0 2x1 3x2 Quero a vitória Que a vitória Seja Que acima de tudo Que seja uma partida Que resgate A autoestima da torcida A confiança da torcida E o próprio time resgate A sua confiança No futebol O potencial que eles têm Tiago Silva vem aí Se Deus quiser Já está tudo sacamentado Eu acho que Isso vai ser um fator Que vai dar uma motivação a mais Daqui para frente O fato de a gente ter anunciado Tiago Silva ontem Na vespe desse jogo Tem um simboreio muito grande Eu acho que Vai dar uma motivação muito grande Olha o elenco Quem está lá dentro A própria torcida E nós temos dois jogos ainda No Maracanã É isso Então aproveitar Quem estiver me ouvindo agora Temos amanhã um grande desafio Mas depois temos dois grandes desafios No Rio de Janeiro E ali a torcida tem que estar presente A torcida tem que apoiar Apesar de tudo que Se não sabe o que é Não performamos No Rio de Janeiro Nesse ano A gente pode dizer assim Se a gente não estreou Ainda esse ano Não estreamos ainda Não temos agora Exatamente Mas está chegando a hora Eu acho que amanhã pode ser Um jogo que vai dar Esse punch no time É isso aí galera O pessoal já falou Tudo não precisa Não vai falar nada Amanhã estaremos todos juntos Aqui no Monumental de Santiago Empurrando o Fluminense Para essa vitória Que o Fluminense vai vencer Anota aí Vocês sabem Quando o Fluminense desaparece Para viajar É só vitória É isso galera Saudações tricolores E tomo junto Tchau tchau